Música 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 Te arroba, te irá, te arroba, te irá Te ando, te mamá, te irá Tore oite, capiquimar Tua física, capiquimar Tito, tú, te irás Te arroba, te irá, te irá Te arroba, te irá, te irá Te arroba, te irá Te arroba, te irá Aereia chula oque, Tatea na doaê. Ua sae que te ora, Tatea chumira bema, ie. Mali no vei tu mante te naki a co'e. Te aro vende, te mamai, ie. Ia. Tore oite ga piki ma. Mali no vei tu mante te naki a co'e. Te aro vende, te mamai, ie. Te aro vende, te mamai, ie. Mali no vei tu mante te naki a co'e.